Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia, valores morais e outros assuntos inúteis, porém importantes. Então, se vocês quiserem conselhos para a vida prática, este não é o lugar, mas se quiserem refletir sobre questões verdadeiramente importantes, fiquem com a gente. Antes de falar sobre o episódio de hoje, pedimos que nos sigam nas nossas redes, no Getter, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, Spotify e Rumble e muitas outras, onde você pode nos acompanhar, curtir, compartilhar e nos dar essa força para continuar este trabalho. No episódio de hoje, a gente vai fazer mais uma edição do nosso quadro Inventário da Cultura, no qual vamos analisar o clássico filme de Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, um clássico aí que volta e meia aparecia na televisão durante as vésperas ou no dia do Natal. E a partir desta obra, a gente vai refletir sobre dois pontos. O primeiro deles é o que é, afinal de contas, a felicidade. E o segundo ponto que nós vamos refletir a partir do filme é amar a comunidade ou amar uma utopia, que é preferível, que devemos fazer. Mas antes de falar sobre o filme, sobre a trama do filme, o Madaloso vai contar um pouco para a gente sobre o diretor, sobre o contexto no qual o filme foi produzido. E aí, Madaloso, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos conversar sobre esse maravilhoso filme. Eu, sinceramente, acho que A Felicidade Não Se Compra é um filme que, para mim, mostra mais ou menos o que o cinema poderia ter sido se tivesse sido inventado em outro século. Mas como isso não aconteceu e como isso seria impossível de ter acontecido em outro momento, foi inventado no século que, por definição, temos que admitir, era da decadência nas artes, né? Da busca pelo lucro acima de tudo, ao invés da arte e do entretenimento barato, o cinema acabou virando isso aí que a gente vê agora, né? Cheio de filmes de super-heróis e tal, né? Isso na melhor das hipóteses. Tem coisa muito pior até, né? Mas, enfim. Eu, aliás, tenho até uma política de não assistir filmes, assim, muito recentes, justamente porque há muitos filmes antigos que valem a pena ser assistidos, né? E o teste do tempo vai definir se um filme que foi produzido recentemente é bom ou não, né? E aí, se for, aí eu assisto daqui a, sei lá, 30, 20, 30 anos, né? Se eu tiver que vivo, claro, né? Espero que eu esteja. Então, o filme, ele foi lançado em 1946, né? Então, ali a gente está no contexto pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial tinha recém-acabado. O filme ia, na verdade, ser lançado em 1947, mas acabou sendo lançado em dezembro de 1946 para concorrer ao Oscar daquele ano, pelo jeito. E, embora não tenha tido muito sucesso, ele acabou virando um clássico pelo teste do tempo. Ele não teve muito sucesso na época. Mas, assim, então, A Felicidade Não Se Compra, ela é um filme muito tradicional entre as famílias americanas, né? Em especial na época de Natal. Eu gosto de brincar, né? Que cada nação tem o especial de fim de ano que merece, né? Os Estados Unidos tem A Felicidade Não Se Compra e o Brasil tem o show do Roberto Carlos. Então, né? Mas, né? Fazer o quê, né? O mundo tem dessas coisas. Então, o diretor do filme, o Frank Capra, ele já era muito famoso na época. Na verdade, ele era até, talvez, o diretor mais celebrado dos anos 30. Aliás, nos anos 40, né? Pela carreira dele, principalmente dos anos 30. E ele tinha ganho vários Oscars, né? E, de fato, eu realmente acho que os filmes dele são muito bons. Muito bons mesmo. Não somente A Felicidade Não Se Compra, mas outros também. Principalmente aqueles dos anos 30. O Capra, ele nasceu na Sicília, né? Então, ele é um italiano e se mudou para os Estados Unidos no início do século XX. Ele teve uma breve participação na Primeira Guerra Mundial, mas acabou sendo dispensado por ter contraído a gripe espanhola. Em São Francisco, ele ganhou a vida vendendo livros e empilharias e ali ele ficou sabendo que um estúdio de cinema seria aberto ali por perto. Ele estava muito interessado nessa nova forma de arte. Então, ele telefonou para o dono do estúdio para falar. Pelo que eu li, né? Parece até que ele deu um migué ali no dono do estúdio. Ele perguntou se já tinha experiência com cinema. Ele disse, sim, sim, tem muita experiência e tal, né? Pelo jeito, ele não tinha muito, né? Então, ele deu o migué, né? Como se diz. Então, aí a gente fala que não temos conselhos para a vida prática, mas está aí um conselho para a vida prática, né? Sempre minta em uma entrevista de emprego. Não, brincadeira, claro que não. Mas, enfim. Então, o Capra, ele não tinha muita experiência como diretor, mas ele acabou saindo muito bem, né? Ele logo começou a dirigir filmes já nos anos 20. Quando ele era bem jovem ainda, ele nasceu em 1897, né? E ele teve a ideia de fazer a felicidade não se compra, mas isso já nos anos 40, quando ele se deparou com um conto chamado The Greatest Gift. E lendo esse conto, ele ficou muito emocionado e resolveu adaptar esse conto para as telas. A história tocou ele muito. Esse foi um conto escrito em 1943 e é um conto levemente baseado no livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. O autor do The Greatest Gift não conseguiu vender a história, então ele resolveu imprimir várias cópias e dar de presente para as pessoas junto com os cartões de Natal que ele mandou para elas. E o estúdio RKO Pictures comprou os direitos dessa história e a felicidade não se compra acabou saindo de uma versão adaptada desse conto. Esse filme, então, ele conseguiu resumir os grandes dramas, né? Não todos, assim, mas alguns, assim, dos dramas importantes, assim, da nossa vida, né? Da vida humana. E, além disso, como o Frank Capra diz em uma entrevista, né? O filme também é uma viagem pelos Estados Unidos da primeira metade do século XX, do pós-primeira guerra, né? Passando ali pelo entusiasmo dos anos 20, né? Otimismo dos anos 20, economia crescendo, né? Até a Grande Depressão. E, né? Até não, a Grande Depressão e também até o pós-guerra. Então, é claro, é mais ou menos, assim, também uma... um bom filme para se ter uma noção, assim, entender, né? O que que eram as etapas que passou a sociedade americana nesses períodos. No pós-guerra, nos Estados Unidos, surgiu uma tendência de fazer filmes sobre a guerra, né? Narrando a guerra, contando os horrores da guerra, as maldades, as atrocidades, cometidas pelos nazistas, etc. Mas o Frank Capra, que já tinha passado a guerra inteira produzindo filmes de propaganda e já não tinha mais saco para fazer cinema panfletário, ele resolveu comprar briga, então, com os estúdios de cinema e fazer um filme independente. E, embora, né, o filme, ele de fato seja uma obra-prima, ele não teve muito sucesso logo quando saiu, né? Na verdade, ele foi um fracasso, né? O estúdio ficou muito mal das pernas, né? Claro, o filme é independente no sentido que ele foi contra aquilo que os outros queriam, né? Mas foi um filme financiado pelo estúdio. Inclusive, o Capra faliu depois desse filme, a carreira dele praticamente acabou depois disso, né? Só na década de 70 que o filme começou a ser apreciado da forma como merece. Ou seja, ele só foi redescoberto três décadas depois. E foi porque os direitos autorais de A Felicidade Não Se Compra expiraram em 1974, né? Por alguma razão, né? Ninguém sabe exatamente porquê. Embora a suposição seja de que não tenha sido, né? De que isso foi simplesmente um erro, né? Não foi renovado. Não era um filme que estava fazendo muito sucesso, enfim. Então, sei lá, acabaram se esquecendo, né? Ou seja, o que aconteceu, então? O filme caiu em domínio público. E isso, né? Significava que qualquer canal poderia transmitir, então, um filme de graça. E aí, esse filme virou uma tradição de Natal da família americana. Todos os canais transmitiam esse filme, né? Na época do... Ali, em dezembro, próximo do Natal. Ligava, um canal estava passando, A Felicidade Não Se Compra. Trocava pro outro, Felicidade Não Se Compra. Pro outro, A Felicidade Não Se Compra. Então, de modo que... Aliás, se a gente excluir, né? Talvez aí a última geração, aí a geração das pessoas que nasceram nos anos 2000, né? Dos coitados, né? Que nasceram neste século, que isso eu não desejo pra ninguém, mas acontece. Não deve existir quase nenhum americano que não tenha visto, né? Ou ao menos que não conheça A Felicidade Não Se Compra, né? Porque foi um dos filmes mais celebrados da história e parte, assim, do patrimônio cultural americano. Aliás, eu acho interessante, né? Que no filme ele sempre aparece várias músicas, né? Canções que são, assim, do patrimônio tradicional dos Estados Unidos, né? Que são os folk songs, por exemplo, tem o Old Lang Syne, Buffalo Girls, que são músicas, assim, antigas e muito tradicionais na cultura dos Estados Unidos, né? Ou seja, eu vejo o filme também como uma espécie, assim, de celebração da cultura americana, né? Do espírito americano. Mas mais sobre isso, sobre alguns aspectos a gente vai discutir depois, né? E também, né? Antes de passar a palavra pro Lucas, assim, pra mostrar que esse negócio aí de premiação, né? De os melhores filmes do ano, os melhores livros do ano, que seja, né? São tudo bobagem, né? Os bons filmes são os que resistem ao teste do tempo. Os bons livros também. Por que que eles são bons? Porque eles falam de assuntos atemporais, né? Porque eles são atemporais e não são premiados segundo os critérios das modas, né? Que estão reinando em um determinado momento, né? São realmente... Porque o que a gente fala no teste do tempo, né? Porque o teste do tempo prova o que se a obra, ela lidou com aqueles dramas permanentes da condição humana. Isso é o teste do tempo. Então, passo a palavra agora pro Lucas. É um filme cuja a história, né? Trata de elementos que são universais, né? Que qualquer um pode se relacionar, independente da cultura e independente, enfim, do tempo, né? A qual tá assistindo, enquanto que, né? Clássicos que não viraram clássicos, na verdade, né? Filmes que foram populares, né? Foram sucessos de bilheterias, não tem essa capacidade mais de cativar novas gerações, né? Ou ter releituras, ou trazer reflexões para além, né? De uma mera sensação de entretenimento, né? Como é o caso, por exemplo, como eu gosto de dizer, nada contra, mas também nada a favor, né? De filmes familiares de Natal, como Esqueceram de mim, né? Desse tipo, né? De comédias superficiais. Mas, enfim, falando sobre a história, né? É preciso a gente resumir um pouco a história pra entender depois, nossos ouvintes entenderem um pouco depois o que nós vamos falar sobre a mensagem do filme, ou aspectos, né? Que o filme traz como reflexão, e sejam como reflexão. Então, o filme começa, né? Se passando, ele é retratado na véspera de Natal de 1945, numa cidade pequena no estado de Nova York, chamado Bedford Falls. E começa com uma espécie de cenário imaginário, onde Deus fala com São José pra, sobre, respondendo a oração de várias pessoas a respeito de um tal de George Bailey, que estava passando aí por um momento difícil. Então, São José sugere que George Bailey fosse ajudado pelo seu anjo da guarda e aspirante, né? A anjo de primeira classe, pra receber as suas asas, né? Que era o anjo Clarice Oddbod. Porque ele era um anjo de segunda classe, de segunda classe não tinham asas. É, não tinham asas. Tinha que subir a primeira classe pra conseguir as asas. E, então, Deus diz assim, não, mas, apesar de ele não ser um dos meus anjos mais brilhantes, ele é uma, né? Ele tem a pureza de uma criança, né? É, então, em razão dessas orações, né? Que chegam a Deus, é, Clarence é designado pra salvar George, né? George Bailey, o personagem principal, que estava pensando em cometer suicídio. Só que, antes de ajudar, então, São José faz um flashback, né? Vamos colocar assim, pro anjo Clarence conhecer a vida de George. Então, o anjo começa a assistir, né? E o filme vai retratando a vida de George até chegar a esse momento aí da véspera de Natal de 1945. Então, o primeiro evento da vida do George que é retratado é quando ele tinha 12 anos e ele resgata o seu irmão mais novo, Harry, de um afogamento no gelo. E, por causa da água fria, ele pega um resfriado e fica surdo do ouvido esquerdo, né? O George Bailey. Mais tarde, o George impede o farmacêutico, qual era o patrão dele, né? Então, assim, era uma realidade muito diferente onde as crianças trabalhavam, né? Então, ele trabalhava numa farmácia, né? Como balconista. E o George impede o farmacêutico, o senhor Gower, que estava perturbado com a morte do seu filho, de envenenar acidentalmente uma receita. Em 1928, George planeja uma turnê mundial antes de ir para a faculdade, né? É, turnê no sentido de, não que ele era um músico ou qualquer coisa do tipo, mas ele queria conhecer o mundo, né? Estava entusiasmado em sair daquela pequena cidade monótona e conhecer as grandes capitais, enfim, né? Antes de ir para a faculdade para depois se tornar um grande engenheiro e construir, enfim, aeroportos, grandes obras. É nesse momento, em 1928, quando ele está se despedindo da cidade, né? Para ir embora, né? Viajar o mundo, é que ele revê Mary Hatch, que é apaixonada por ele desde a infância. Mas a coisa não vai muito para frente nesse encontro. Mas eles vão numa festa, numa espécie de festa ali do colégio, né? Do high school. E riem, dançam, se dão bem durante a noite, né? Há um flerte entre os dois e esse flerte é interrompido quando amigos da família param o George na rua, né? Comunicando que o pai do George tinha sofrido um AVC E isso causa a morte repentina do pai do George Por causa disso, o George adia a sua viagem para resolver os negócios da família Que era uma empresa de crédito imobiliário, né? A Bailey Brothers Building and Loan Que era uma empresa, assim, que andava mal das pernas Porque o pai do George emprestava dinheiro para pessoas, famílias pobres, né? Para saírem de aluguéis em moradias precárias Para ter a sua casa, né? Decente, em condições dignas de moradia Então, muitas vezes ele sacrificava o lucro, né? O crescimento da empresa para favorecer a sua comunidade, né? A crescer nesse sentido É então, né? Na reunião ali, depois da morte do pai do George Que o personagem, né? Que é uma espécie de síntese, né? De um homem avarento e rico Que se torna membro do conselho da empresa do pai do George O personagem que se chama... Que é o homem mais rico da cidade, né? Henry F. Potter Tenta dissolver a empresa, né? Justamente porque a empresa não dava lucro E estava no caminho, né? Dos negócios do avarento Potter De cobrar os aluguéis Das suas moradias superfaturadas Mas após um discurso inflamado do George Bailey O conselho vota para manter a empresa Se o George administrar Para salvar o legado do seu pai E garantir para a sua comunidade empréstimos Para casas decentes, né? Que isso não aconteceria caso a empresa fosse dissolvida, né? Todos estariam na mão do Potter George concorda administrar a empresa E dar o dinheiro Que seria usado para a sua faculdade Para o seu irmão mais novo, Harry Com o acordo de que Harry administraria o negócio da família A empresa da família Após se formar E assim, George retomaria o seu plano de viajar pelo mundo O tempo se passa Harry volta da faculdade casado Assim, sem avisar a sua família Nessa cidadezinha do interior E com uma oferta de emprego do sogro E George se resigna A continuar administrando a empresa Para que o irmão Aproveitasse essa grande oportunidade Era uma empresa muito promissora E começar a sua vida com a sua nova esposa E tudo mais É então George conformado com esse sacrifício Que ele fez pelo irmão Que ele reencontra Assim, a mãe do George Dá uma empurrada Dizendo Olha, a Mary sempre gostou de você E tal E o George não queria se casar Porque ele tinha ainda essa esperança De se ver livre da cidade E viajar pelo mundo Mas então Ele vai até a casa de Mary E depois, digamos assim De um encontro Meio Meio Gelado Com o George Ainda Sofrendo Por abrir mão Dos seus planos Para favorecer o seu irmão Eles reacendem O seu relacionamento Eles Mary George George Sucumbe De paixão Por Mary E eles se casam E aí então No caminho da lua de mel Com planos de gastar muito dinheiro Viajando E assim George Conhecer o mundo E tudo mais Eles testemunham Uma corrida Ao banco Da população local Correndo ao banco Para Sacar os depósitos Dos financiamentos Que eles tinham Da firma De empréstimos Da família Do George O que tinha acontecido Tinha acontecido Um problema financeiro O banco Havia executado Os depósitos Da empresa Do George Para pagar Uma dívida E as pessoas Foram Então Com medo De que não sobrasse Mais nenhum dinheiro Sacar também As suas economias No banco Banco de empréstimos Lá do George E com isso O Mr. Potter Compra Então A dívida Do banco Executor E propõe Entre aspas Salvar A empresa Desde que Os clientes Do George Vendessem A um preço ridículo Os seus empréstimos Ao Potter O Potter Compraria Os empréstimos A um valor Muito mais baixo Mas pelo menos As pessoas Poderiam receber Parte Do seu dinheiro Na venda Das suas Dos seus financiamentos O que acontece O George reverte A situação Porque a sua Então Recente esposa Pega o dinheiro Oferece o dinheiro Que eles iriam utilizar Para a lua de mel Para dar Os pequenos depósitos Que as pessoas Precisariam Para até A empresa Se reestabelecer Dessa execução De dívidas E continuar Com o crédito Enfim E as suas operações E as economias Das pessoas Garantidas Para o financiamento Imobiliário Sob a liderança Então De George A empresa Se reestabelece E cresce E constrói O Bailey Park Um moderno Conjunto habitacional Que supera As favelas Os cortiços Superfaturados Do Potter Onde ele Estorquia Aluguel Por isso Que o interesse Do Potter Era justamente Acabar com Esse crédito Imobiliário Para que as pessoas Continuassem sendo Inquilinas Vendo isso Vendo que não conseguia Derrotar o Potter E fechar A empresa A Potter Oferece a George Um emprego Por 20 mil dólares Por ano Em valores De hoje Assim Eu fui pesquisar Daria algo Em torno de 400 mil dólares Por ano Seria o salário Do George Mas George Percebendo que A verdadeira intenção Do Potter Era fechar a empresa E ser dono De toda a cidade Praticamente E rejeita A proposta Mesmo passando Dificuldade Tendo filhos Para criar Ele tem Uma família Numerosa O negócio dele Gera esse benefício Para a cidade Mas ele empresta Aos pobres Então ele não é Uma pessoa Muito bem sucedida Economicamente Mas Mantenha a empresa Que cumpre Uma função Muito boa Para a sociedade Para aquela comunidade Aí então Durante a segunda guerra mundial George Fica inelegível Para o serviço Militar Por causa Da sua surdez parcial Mas é Mas se torna Uma liderança Comunitária Ativa No esforço De guerra doméstico Angariando fundos Unindo recursos Para o esforço De guerra É então Que chega Para o momento Onde a história Começa Na véspera De Natal De 1945 A cidade Prepara uma recepção De herói Para o irmão De George O Harry Que recebeu A medalha De honra Por suas ações Como piloto De caça Da marinha Dos Estados Unidos Impedindo um ataque Kamikaze A um transporte De tropas Um comboio De transporte De tropas Americanas O tio Billy Que é já Um homem idoso Com dificuldades Cognitivas De memória Vai ao banco Para depositar 8 mil dólares O que seria Mais ou menos 120 mil 150 mil dólares Hoje A valores de hoje Do dinheiro Da empresa Ele então Vai E o banco É do senhor Potter Do ganancioso O senhor Potter E o senhor Potter Entrando no banco Billy vai provocar O senhor Potter Mostrando a manchete Do jornal Com a foto De Harry Bailey O irmão de George Como um herói De guerra Que estaria recebendo Então Essa medalha De honra Porque o Mr. Potter Ele odiava Toda a família Bailey Exato Então era meio Humilhante Para ele ver Ele sendo condecorado Pela nação Exatamente Mas distraidamente O Billy Deixa cair No jornal Que o senhor Potter Carregava O envelope Onde estava Todo esse dinheiro Esses 8 mil dólares Potter encontra O dinheiro E rouba O dinheiro Ele não devolve Ao Billy Guarda o dinheiro Enquanto o Billy Não consegue se lembrar De como perdeu Ele não consegue se lembrar Porque como eu disse Ele tinha essas dificuldades De memória Ele tentava se lembrar Das coisas Amarrando barbantes No dedo E volta e meia Esquecia Do que que ele Do que que era Para ele lembrar Em relação A aqueles barbantes Mas enfim Isso acontece Bem no dia Que um examinador Do banco Uma espécie de fiscal Do banco central Americano Vai Revisar Os registros Da empresa De George E percebe Que Tinha esse déficit De 8 mil No caixa George então Temendo O escândalo E acusações Criminais Que se seguiriam Caso não achasse O dinheiro perdido Por Billy E que E roubado Pelo Potter No final Temendo Ser acusado De fraude De ter Pego Esse dinheiro E ficado Com ele Tirando Das economias Dos seus Dos seus Clientes Ele Tenta refazer Inutilmente Os passos De Billy Mas Não encontra Esse dinheiro George Estressado Repreende E desconta Sua frustração Em Mary E seus filhos Desesperado Ele vai Até Potter Pedir um empréstimo Porque ele não sabia Que Potter Tinha ficado Com dinheiro Oferecendo em troca Como garantia Sua pólice De seguro E aí o Potter Para se vingar Do George Diz Ah, você vale Mais morto Do que Do que vivo Porque Se ele morresse A pólice de seguro Era um valor Muito maior Do que os Oito mil Que ele estava Pedindo emprestado Potter então Se recusa A emprestar O dinheiro Após falar Isso E liga Para a polícia Para prender ele Por desfalque George então Foge do escritório De Potter Fica bêbado Em um bar E reza Por ajuda Ele então Desesperado Vai Se lembrando Da frase Do Potter De que ele vale Mais morto Do que vivo Vai até Uma ponte Próxima Com a intenção De cometer suicídio E antes E antes Que ele possa Pular O anjo Clarence Assim Que tem a aparência De um Homem idoso Normal Mergulha no rio E George Pula no rio Para resgatar Clarence Que é visto Como um homem Normal Clarence Revela Para George Que ele é um anjo Obviamente George não acredita E aí Eles E o Clarence Diz assim Não Eu me joguei Para salvar A sua vida A vida A vida De George Porque Ao buscar salvar A vida De um homem Em perigo Que estava se afogando George se esquece De cometer suicídio Então eles vão discutindo Isso E até o ponto Que George diz Eu desejaria Nunca ter nascido Achando que as pessoas Estariam melhor Se ele nunca tivesse Nascido E Clarence Então obtém Isso de Deus E mostra a George Uma linha do tempo Na qual ele nunca existiu Bedford Falls A cidade É agora chamada Pottersville Porque toda a cidade É dominada Pelo ganancioso Potter E ela se torna De uma comunidade Simples Hordeira Numa cidade caótica Ocupada Promística É Ocupada por lugares De entretenimento Barato Desprezível Crime Prostituição Jogos E trapaças E pessoas insensíveis O senhor Gower O farmacêutico Que empregava George Foi preso Por homicídio culposo Já que o George Não estava lá Para impedi-lo De envenenar A receita A própria mãe de George Não conhece Afinal George Nunca teria existido E administrava Uma pensão Assim De baixa qualidade Após Após a empresa Ele havia se afogado E Então Ali estava O túmulo dele E as tropas Também A bordo do navio Que transportava Os soldados Foram mortas Porque o irmão De George Não estava vivo Para salvar George então Encontra a Mary Agora solterona E quando ele afirma Ser seu marido E tudo mais Ela grita Pela polícia E o George foge Desesperado Até a ponte Onde ele estava Tentando se suicidar George implora Para Clarency Por sua vida De volta Para resgatar Sua vida de volta E a realidade Original é restaurada E George Agradecido Corre para casa Para aguardar A sua prisão Mas feliz De ter a sua família De volta Os seus amigos E tudo mais Enquanto isso Mary e Billy Reuniram as pessoas Da cidade Que doaram Mais do que o suficiente Para cobrir o dinheiro Desaparecido Harry chega E brinda A George O irmão Mais novo Chega Ainda fardado Abandona A cerimônia De prevenção Ao saber Que o seu irmão Estava em apuros E chega lá Para brindar O sucesso Porque foi coletado Mais do que o suficiente Mais do que Muito mais Muito mais acima Do que o valor Dos oito mil O oficial Que estava lá Para prender Rasga O mandato O mandato De prisão E você tem Esse final Triunfante Onde o O irmão De George Entrega uma cópia De As Aventuras De Tom Sawyer Que foi dada Como presente Por Clarence O anjo Com uma Dedicatória Asegurando que Nenhum homem É um fracasso É um fracassado Quando tem amigos E agradeceu A George Pelas asas Porque esse era o acordo Que o anjo Tinha feito com Deus Na verdade Deus fez essa proposta Se ele salvasse Bailey George Bailey Ele receberia As suas asas É então Após ler Essa dedicatória Que um sino Na árvore de Natal Toca E a filha mais nova De George Zuzu Explica que isso Significa que um anjo Ganhou suas asas Porque tem essa expressão Nos Estados Unidos Toda vez que um sino Toca um anjo Ganha suas asas Enquanto eles Comemoram George percebe Que ele realmente Tem uma vida Maravilhosa Ou seja Que ele realmente Era rico E não sabia E o filme termina Com esse final Inspirador E é com esse final Que a gente começa A refletir um pouco A partir da trajetória Do personagem Principal George Bailey Sobre o primeiro ponto Que é Afinal de contas O que é felicidade Por quê E aí Uma das coisas Que a gente poderia Conversar Foi o que eu pensei É o contraste Entre Vamos colocar assim O conceito clássico De felicidade Que se estabelece Na filosofia clássica Com Platão Aristóteles Sócrates E o que se vende Hoje Como felicidade Realmente O nosso conceito De felicidade É uma felicidade Que se compra Porque ela está Centrada no dinheiro Centrada No individualismo Ou seja De que a liberdade É não ter raízes É não ter família Não participar De uma comunidade Não ter responsabilidades Perambular pelo mundo Em busca de prazer A felicidade É basicamente Um hedonismo Sensorial Constante Como se a vida Como se a nossa juventude Fosse durar Para sempre E realmente Se a felicidade É isso Ela se compra Porque ela depende De dinheiro Para se realizar Mas quando a gente Observa os clássicos Da filosofia E depois até O cristianismo Tem uma concepção De felicidade Onde a felicidade É o exercício De uma vida virtuosa É o exercício Da busca Por você Viver as virtudes Como a caridade A verdade A justiça A temperança A fortaleza Que é Essa capacidade De se manter Apesar de tudo Se manter Defender valores A fortaleza Foi renomeado Pelos coaches Da modernidade Como resiliência É Resiliência Que na verdade É um nome bonitinho Na minha percepção Para Olha Abra mão De qualquer valores Quando Eles estiverem No caminho De algum Resultado prático De algum resultado Material Financeiro Mas isso A gente pode Também Falar um pouco Isso Mas o fato É que esse conceito De felicidade Clássico Que é uma vida De virtudes Que é uma vida Em busca De virtudes Ele não Se compra Ou seja Essa felicidade Realmente Ela não se compra Mas ela tem Um preço E que o personagem Do George Bailey Eu acho Que Representa Muito bem Isso Que é uma felicidade Que vem com Sacrifício Com alto Sacrifício E que o personagem Ele toda hora Luta com isso Ou seja Ele está abrindo mão Dessa felicidade Que se compraria E adquirindo Uma felicidade Que ele só vai perceber No final Quando ele está Desesperado Em torno Da questão Do dinheiro E falência E prisão Eu também diria Que ele está De certa forma Abrindo mão Do conceito Moderno De felicidade Pela felicidade Antiga Mesmo sem perceber Porque no conceito Moderno E aliás É natural Que a pessoa Não perceba Porque no conceito Moderno De felicidade A felicidade Ela é Essencialmente Subjetiva Por exemplo Se eu perguntar Para uma pessoa Na rua Se ela é feliz E ela disser Sim Eu sou feliz Não faz sentido Dizer Ao menos Na ótica moderna Não faz sentido Dizer Não Tu não é feliz Tu acha Que tu é feliz Porque A felicidade Para a modernidade Ela está ligada Ao teu estado Subjetivo É Felicidade É uma sensação Exato Se tu se sente feliz Quem sou eu Para dizer Que tu não é feliz E aí sai Relatórios Da ONU Que provavelmente Perguntam Para as pessoas Na rua Você se sente feliz Relatórios Da ONU Dizendo que Os países Escandinavos São os mais felizes Por quê Porque tem essa noção Não E que é uma contradição Porque ao mesmo tempo São os países Cujas taxas de suicídio São historicamente Mais altas É Pois é Exatamente É muito Muito complicado Conciliar essas duas coisas Mas assim Para o antigo Para o clássico Tu perguntar para alguém Na rua Você é feliz E a pessoa Disser Eu sou feliz E tu contradizer Essa pessoa Não há nenhum problema Nisso Ou então A pessoa dizer Não, eu não sou feliz E tu dizer Não, tu é feliz Que é mais ou menos O que o anjo Clarence Está dizendo Para o George Bailey Ele está dizendo Eu não sou feliz E tu está dizendo Não, tu é feliz Por quê? Porque tu vive Uma vida Em conformidade Com a virtude Tu é uma pessoa Que Se a gente entender A felicidade No conceito de Eudaimonia Tu é uma pessoa Que está desenvolvendo Os seus Potenciais Como ser humano E por isso Tu é uma pessoa feliz É Porque assim O conceito de felicidade Como Uma vida virtuosa É porque Na filosofia clássica E no cristianismo É É uma vida Cujos frutos Da sua ação É o bem É fazer o bem E o bem Ele tem uma identidade De que o bem Ele é Ele é Ele é a verdade Fazendo o bem Você contempla a verdade E é beleza Ou seja Ao ponto que o mal É feio Normalmente nós associamos O mal O simbolismo do mal São figuras grotescas Feias Corroídas E a mentira E a mentira Nosso senhor Jesus Cristo Fala O demônio É o pai Da mentira O pai Da falsidade Mas o que o filme Mostra Que eu acho Que é interessante É que É justamente isso A felicidade Nesse sentido Ela não tem preço Mas ela tem um custo O custo é o autossacrifício E a gente olha Toda a trajetória Do George Bailey É fazer o bem Com sacrifício pessoal Que também é uma coisa Que contradiz a nossa cultura Moderno O que hoje as pessoas Querem é fazer o bem Sem que isso De alguma forma Atrapalhe a sua vida Atrapalhe a sua A sua busca Pelo prazer Fazer o bem Inclusive até atende O desejo De vaidade Das pessoas E de poder Principalmente Mas assim É só pegando Pro nosso ouvinte Entender um pouco Os sacrifícios Do que eu estou falando De sacrifícios É no primeiro momento George Bailey Se joga Num lago Congelado Pra salvar o seu irmão E sacrifica A sua audição Depois Ele Se sacrifica Coloca em risco O seu trabalho Ainda jovem Se recusando A seguir A ordem Do seu patrão Farmacêutico Preocupado Que o farmacêutico Havia Colocado o veneno Na tal da prescrição Então ele Se sacrifica Inclusive O farmacêutico Recebe uma ligação De que o remédio Não havia sido encontrado E esbofeteia A criança O George Ainda criança E o George Diz Por que ele Não tinha Entregue E o farmacêutico Se arrepende E tudo mais Mas ele se sacrifica Em relação a isso Depois ele se sacrifica Pelo irmão Novamente Abrindo mão Dos seus planos Para que o irmão Tivesse uma educação Universitária E tudo mais Antes disso Se sacrifica Para manter Os negócios Da família E que representava Também o bem estar Ou seja Defender a sua comunidade Contra O ganancioso Mr. Potter Então toda a trajetória Dele É uma trajetória De fazer o bem Em autossacrifício Em sacrificar Essa liberdade De viajar ao mundo Sacrificar Ter mais dinheiro Para fazer o bem As pessoas Sacrificar Inclusive Ter uma vida Com várias mulheres Para estar com uma esposa Ter muitos filhos E ter muitos filhos É uma alegria Mas ao mesmo tempo É muita responsabilidade Ele vai ter que abrir mão Ele e a esposa Vão ter que abrir mão De um bem estar pessoal Para criar Esses filhos Então assim E a todo momento Que ele está fazendo isso Ele não está percebendo Que ele é feliz A todo momento Ele apenas vê O que ele teve que abrir mão Para fazer o bem E essa que é a questão Que eu acho que o filme Traz De que é preciso restaurar Esse elemento De que fazer o bem Não está ligado A esse conceito Mesquinho De felicidade Que hoje Os coaches divulgam É exato Porque a modernidade Ela rebaixa O conceito De felicidade É um estado De mero contentamento Subjetivo O que Obviamente Não era isso Que a felicidade A palavra felicidade Significava no passado São duas coisas Completamente diferentes E o contentamento Subjetivo Chamado de felicidade Então é o maior É o maior bem Ao qual uma pessoa Pode aspirar Isso que a modernidade Fez Se houvesse Uma distinção Clara Entre contentamento Subjetivo E a felicidade Que as pessoas Soubessem Com clareza Que O contentamento Subjetivo Não é o maior bem Ao qual a pessoa Pode alcançar E a felicidade Muitas vezes Requer o sacrifício Desse estado Subjetivo Eu acho que Muitos problemas Muitas Muitas Confusões Seriam Seriam desfeitas Exato E ao mesmo tempo Também tem uma coisa Que eu acho Que é interessante Que Soa absurdo Para As nossas mentes Contemporâneas De que fazer o bem Nem sempre É agradável E fazer o mal É agradável Em que sentido Eu acho que Isso está muito claro Quando o Potter Dá aquela Proposta de emprego Para o Bailey Ou seja O Potter Dá O Potter Representa o mal A ganância O individualismo E tudo mais Depois a gente até Pode falar um pouco Desse personagem Que é retratado Um pouco Pobremente É um pouco Unidimensional Simplificado demais Mas enfim O Potter Ele faz a seguinte Proposta de emprego Salário maravilhoso Você vai dar tudo Para os seus filhos Você ainda vai poder Viajar negócio Mas também tirar férias Na Europa Junto com a sua esposa Ou seja Ele vai apelar Para aquela Ansiedade Do Potter Do Potter Não Do Bailey Sair daquela cidadezinha Monótula E ainda Isso Reconhecendo Que o Bailey Fingindo Um reconhecimento De que o Bailey Se mostrou Maior do que ele Que o Potter Não tinha conseguido Derrotá-lo E que por isso Estava propondo Esse emprego Para mim Essa cena É clássica Do pacto com o diabo É o arquétipo Do pacto com o diabo Assim Teria sido Teria sido Agradável Se ele tivesse aceitado Se ele tivesse E o que que faz Ele rejeitar Ele se dar conta No filme Dizendo Opa Peraí Se eu aceitar Isso aqui Essas pessoas Que eu estou ajudando Do Bailey Park Vão voltar Para os curtiços A minha Ou seja Como é que Ou seja Ele Ele coloca Algo Muito maior Do que ele Inclusive Da família dele Acima De algo Que seria Agradável Mas que Produziria o mal A outros Não é nem a ele Ou seja E não é nem A família dele É a outros A comunidade dele Exato E às vezes Eu fico até Refletindo Toda vez Que a gente faz Esse tipo de troca Quando a gente Corre Pega o conveniente O que é confortável E o que Nos traz Contentamento Subjetivo Ao invés de fazer Aquilo que é certo E que Constitui o bem E que traz A verdadeira felicidade Muitas vezes A gente está Ali No escritório Do Potter Pegando A oferta Do Potter O dinheiro Do Potter Fazendo De certa forma Esse pacto Com o diabo Exato Porque Esse é um dilema Universal Em algum momento Todos nós Isso que também É um pouco Assustador Porque Às vezes A gente Se vê Diante Dessa situação Mas a gente Não entende Que aquilo Dali É essa situação De você escolher Entre Entre a si mesmo E aos outros Por exemplo O dilema Ou seja Aquele dilema Poxa Se eu Se eu Se eu Fizer Essa escolha Eu vou Ter tudo Que eu Que eu Desejar Ou seja Eu vou Eu vou ter Um emprego bacana Eu vou fechar Um contrato De milhões Eu vou Eu vou poder Viajar o mundo Eu vou Poder dormir Com Mulheres Lindas E maravilhosas Ou então Mas ao mesmo tempo Se eu fizer isso Outras pessoas Vão pagar Por isso Ou seja Vai haver consequências Que vão afetar Outras pessoas Negativamente Esse dilema Entre Agradar-se a si mesmo Ou Se sacrificar Pelos outros Mesmo que os outros Não percebam Isso Eu entendo Que isso acontece Uma hora ou outra Isso acontece Na nossa vida Isso acontece Na nossa vida E muitas vezes A gente não percebe A gente não tem A profundidade De alma Ou a maturidade Para Perceber Que a vida Está nos colocando Essa decisão Pela frente E o Potter Num momento crucial Ele Acaba Vendo isso Mesmo que ele Não se sinta bem Ao fazê-lo Mas mesmo assim Ele o faz Não o Potter O George Bailey O Potter não É o George Bailey Desculpe O Potter é quem está Oferecendo Exatamente Então Isso é muito interessante Porque Porque é um filme Cujos valores Por trás Eles nadam Contra a corrente Do que hoje Nos é transmitido Inclusive Até assim Você vê pessoas Supostamente especialistas Por exemplo Em relacionamentos Dizendo Não Se você não está feliz Com o seu casamento Se o seu parceiro Não lhe agrada Troque Troque Entendeu? Assim Troque Não O importante É você ser feliz Olha só Não Deveria ser o contrário A sua felicidade Nesse sentido Está secundarizada Em manter A sua família Os seus filhos Ou seja Eu até concordo Que o importante É a pessoa ser feliz O problema É o significado Exato Eu concordo O importante É ser feliz Mas qual é o significado Qual é o valor semântico Da palavra felicidade Essa é pra mim O X da questão Exato Porque na cena Onde Potter Vai tentar Cometer suicídio Ali o anjo Fala uma coisa Que é sensacional E que é verdadeira Eu vou trazer Uma outra referência Que no fundo É o que o anjo Faz pelo Potter Que é o seguinte Pra você Passar pelo momento De dor Que vai lhe salvar Dessa dor Ou seja Que vai lhe salvar Em que sentido Não é exatamente Se livrar da dor Mas após vivê-la Você sai um ser humano Melhor do que antes dela O que vai lhe salvar Da dor Realmente Lhe destruir É você Abrir mão de si E se voltar A ajudar Aos outros Que é contra Intuitivo É contra Intuitivo Porque a nossa Tendência Ao ter dor É pensar Só em nós Mesmos Na tentativa De A todo custo Nos livrarmos Da dor E eu acho Que E aí ele usa Esse subterfúgio O anjo Eu me jogo No rio E ele No impulso De me salvar Do afogamento Ele esquece Da própria dor Do suicídio Naquele momento Ou seja Ele é salvo Da própria dor Ao ajudar O próximo Mas essa É uma das lições E talvez a lição Central Para aplicar isso No mundo real Porque alguém pode dizer Tá, uma obra de ficção Na vida Nem sempre Vão aparecer as pessoas Para te ajudar Te livrar da cadeia Etc Como aconteceu Com Bailey Com George Bailey Mas essa é a lição Por exemplo Que o Viktor Frankl Que foi sobrevivente Dos campos de concentração No seu livro Que Uma hora ou outra Nós vamos ter Que comentar Esse livro Né Madaloso Que é Em busca de sentido Ele diz assim O que fez Essas pessoas Passarem pelo campo De concentração Ou seja Não se matarem Porque acontecia isso Muitos não suportavam A dor Do campo De concentração E se matavam Ou Se matavam Em vida Em que sentido Se corrompendo Ou seja Roubando do seu Do seu próximo As coisas Ele fala isso Ou então Se tornando capataz Dos algozes Ou seja Ele fala De alguns judeus Inclusive Que acabavam Servindo como capatazes Nos campos De concentração Em troca do que? Em troca De uma refeição melhor De roupas melhores E ele diz assim O que evita De você Não ser salvo Da dor Daquilo que a dor Está lhe trazendo Era justamente Você se apegar A algo maior Do que a si Seja Uma missão Como foi o caso dele A missão do trabalho De que eu tenho que sair daqui E escrever E ele constituiu Toda uma escola Da psicanálise Chamada Logoterapia Ou a esperança De rever A sua esposa O seu marido Seus filhos Ou coisa parecida E ele fala Disso também Que quando ele Foi libertado Dos campos de concentração A verdadeira dor Começou também Porque ele descobriu Que ninguém da família dele Havia sobrado Havia sido poupado Então tenta se imaginar Depois de todo esse sacrifício Ele ainda foi privado Da convivência da família E isso Ou seja É encarar a dor Dessa forma Buscando um sentido Que transcende A mera satisfação Individual E eu não estou dizendo Assim que a gente Deva Desprezar por completo Mas é Colocar as coisas Na sua hierarquia Certa Assim como o dinheiro De um lado Nós temos Bailey Que coloca o dinheiro Mesmo que ele não queira Muitas vezes Mas ele coloca o dinheiro Onde ele deveria estar Que é um meio Um meio Para ajudar as pessoas Um meio para fazer o bem Para construir uma família E de outro lado Nós temos o Potter Que coloca o dinheiro Como um fim Um fim em si mesmo E avalia os outros Conforme o dinheiro Conforme o quanto Ele pode extrair De dinheiro Dessas pessoas Enquanto que O Bailey Representa Uma outra forma De julgamento Uma outra forma De ver as pessoas Como Elas devem ser Vistas pelo bem Que fizeram E não exatamente Pelo dinheiro Que tem Ou pelo poder Que tem E eu acho Que isso nos leva Também ao segundo ponto Da nossa reflexão De comunidade Versus utopia Eu sei o que eu acho Sim Eu acho Eu só gostaria De pontuar Eu acho Que essa hierarquia De valores Que tu falou Ficaria muito clara Como eu disse Muitas confusões Seriam evitados Se houvesse Essa diferenciação Entre a felicidade E o contentamento Subjetivo Porque de fato O contentamento Subjetivo Nunca Vai ser totalmente Desprezado Na nossa vida Mas é preciso Ter Essa hierarquia Saber que O nosso contentamento Subjetivo Não é felicidade E saber que Para alcançar a felicidade No conceito clássico De autoimonia De cultivo das virtudes A gente muitas vezes Vai ter que Abrir mão Do nosso contentamento Subjetivo Eu acho A gente até estava Eu até estava discutindo Falando que Agora já indo Para o outro ponto Uma das poucas críticas Que eu tenho Ao filme É o fato Do Mr. Potter Ele ser Muito unidimensional Ele ser Porque assim Pessoas Na vida real Elas são ambíguas Elas têm Tanto Boas características Quanto más características Às vezes o bom Se sobrepõe Às vezes o mal Acaba Se sobrepondo Mas o ser humano Ele sempre é ambíguo E geralmente Um personagem Bem construído É um personagem Que mostra Uma certa ambiguidade O Mr. Potter Ele não tem muito isso Então Ele é o capitalista O estereótipo Do porco capitalista Que só quer Acumular dinheiro Que nada Em dinheiro Que não pensa Em outra coisa A não ser dinheiro E ferrar com os outros Para conseguir dinheiro E construir piscinas E dinheiro E nadar em dinheiro Então é mais ou menos Esse é o estereótipo Mas O próprio George Bailey Ele é um personagem Ambíguo Porque assim Ele é um ser humano Bom A pessoa honesta Íntegra Mas Ele também tem Um lado negro Que Foi muito bem mencionado Que é o lado Dessa pessoa Que muitas vezes Tem a tentação Tem a tentação De 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 não se sacrificar Embora ele Muitas vezes Ele acabe Sempre Vencendo essa tentação De se sacrificar Mas ele é um sonhador Ele é um Um otimista E Alguém que De certa forma Ele tem Um certo desprezo Pela cidade Onde ele nasceu Pela comunidade dele Ou seja Ele não Ele O desejo dele O sonho dele É a sair da cidade E refazer o mundo Assim Ele fala em construir Arranha-céus Ele fala em Em ser um Um grande Explorador Aventureiro E Ou seja Mas à medida que o personagem Né Ele fala também Em construir coisas Né Assim É Ele realmente Ele tem Planos grandiosos Né Mas à medida Que o personagem Vai se desenvolvendo Ele sempre acaba Resolvendo Escolher pela Verdadeira Verdadeira felicidade Se sacrificar Né Mas assim O que eu vejo É que em certa medida O filme Ele é uma crítica Né A essa A esse Estados Unidos Moderno Né Essa De certa forma Né Talvez ao sonho americano Né Que tem muito isso também Né E E assim O filme Por que o filme Talvez tenha tanto apelo Né Com os americanos E não só Para os americanos Mas também para Para outras pessoas Né De outros países Né Porque em parte O filme também Retrata algo Né Que se perdeu Né Que os americanos Sentem que perderam Então Nas primeiras cenas Assim do filme Tá Né Aquela cidade Né Aquela cidadezinha pequena Quase que idílica Né Pessoas caminhando Pessoas caminhando Nas calçadas Né Os carros Andando lentamente Pelas ruas Todo mundo se cumprimentando Todo mundo se conhece Pelo primeiro nome Né Todo mundo conhece O nome da outra pessoa Se chama Né Pelo Pelo nome Né Inúmeras Pequenas lojas Né Tem até a farmácia Local ali É um lugar Para tomar um refresco E conhecer os vizinhos Né O bar ali Local É um lugar Né Ele conhece ali Né Todo mundo O bar Pelo nome Né Tu chama Ei fulano Ei beltrano Ou seja É um retrato Né De que De uma De um De um mundo Né E aí não só nos Estados Unidos Mas Em Muitos outros países Né No Brasil também Na Europa E em muitos outros países É um mundo que vem desaparecendo É um mundo que vem Cada vez mais Cada vez mais São coisas que a gente Cada vez menos tem visto Né E Porque que são Né O É o É o campo Né Das relações humanas genuínas Né Das genuínas relações humanas Por exemplo É uma cidade A cidade ela tem assim Um senso De historicidade Por exemplo Quando tem assim No momento de desespero Ali do George Ele bate o carro em uma árvore Né Tem um senhor ali Que repreende ele Pelo dano Que ele causou A árvore Dizendo O meu bisavô Plantou essa árvore Ou seja Aquele senhor ali É a quarta geração Né Que tá morando numa casa Né A árvore fica em frente A essa casa Talvez até na propriedade Da casa Não me lembro bem Né E a presença E a presença da árvore Né Ela serve como um elo Que ele tem Com seus antepassados Né E E acho De certa forma Um bom simbolismo Né Isso aí No momento em que ele Monumentos Ao mesmo tempo Ele é o lado Do Mr. Potter Para o irmão Temos Quando chega Quando chega o momento Ele renuncia Né Isso que torna O personagem rico Né E isso que é Também Eu acho Que se transfere Digamos Para essa narrativa Da comunidade Versus a utopia Né Ou seja É A preservação Da comunidade Como tu falou Desse senso histórico E etc Envolve uma renúncia A renúncia A esses ideais Modernos Né De De fluidez De rapidez De desenraizamentos Né De 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 um mundo De exaltação Das ambições pessoais Né Onde cada um Busca Né A excelência O ser mais produtivo A ser Né Quem é melhor Em ser feliz Mais saudável Mais bonito Mais rico Não sei o que Não sei o que Não sei o que Né Que é a utopia Né No fundo A ideia de utopia Né É a ideia De uma sociedade ideal Né Mas um ideal Que vem Da cabeça De alguns seres humanos Né E que no fundo São A gente pode colocar assim São racionalizações De ambições pessoais Né De parar o mundo Aquilo que eu desejo E o espaço O mundo como E a comunidade não Comunidade é um fim Em si mesmo Né É um fim Como a família Né É um fim Em si mesmo Né Então o George Tá dividido Entre esses dois mundos No fundo E ele se salva Do suicídio Porque Ele passa a ver Né O mundo da comunidade Me parece que no final Há uma Né Há uma Consolação Do George Não só porque ele Né Se livra da prisão Das dívidas Mas mesmo assim Veja que ele já Entra feliz Né A cena final Ele só vai saber Depois Quando a esposa Chega Mas ele já Chega animado E quem Que estava Dentro de casa Só pra contextualizar Pra quem não assistiu O filme Ele chega em casa Feliz Porque O anjo mostrou Pra ele Como tudo Seria pior Se ele não tivesse nascido Né Ele chega super feliz Por estar vivo Por ter uma família Né Por ter Existido e feito Aquilo tudo É E E Mas Mas naquele momento Que ele chega em casa Ele ainda acha Que vai ser preso Né Exato Ele acha Não ele acha Não Mas ele está super feliz Já abraça os filhos Abraça a esposa Porque quando ele Chega em casa Está lá o fiscal Do sistema financeiro Bancário Né E o policial Né E eu acho E um Ah e um membro da imprensa Lá pra cobrir o escândalo Né Do cara ser preso E tudo mais Né E ele não se importa Ele só quer abraçar os filhos Beijar os filhos Né E pergunta pela mulher E aí sim Que a mulher chega Né Ele abraça a mulher Não quer nem ouvir E aí a mulher É que diz Olha só O que aconteceu Né É E Obviamente Mas Né Mas antes disso Né A gente poderia até especular o seguinte Né É O filme poderia ter acabado Com o George preso Né E igualmente feliz Né Porque o valor Que ele percebe É o valor de que De um lado Né Ele Produziu o bem Para os outros Né Porque é isso que O deixa infeliz Né O deixa infeliz É porque Sem ele A comunidade teria sido Completamente destruída Sem ele A mulher dele Estaria uma solterona Amarga Os filhos dele Não existiriam Né O irmão dele Teria morrido A mãe dele Estaria Né Amargurada O tio Né Estaria num Asilo Num manicômio Num asilo Enfim Né Então assim Ele percebe isso Né Ele percebe que O locus da felicidade Não está na Não está nele Né Está na capacidade dele De De produzir o bem No mundo Acho que Acho que É um pouco por aí Né Que é o diferente Da lógica Da utopia Exatamente Exatamente Então Eu também Acho que uma das lições Né Do filme Também é o quanto Podemos ajudar os outros Né Ajudar aqueles Que estão ao nosso redor Nós somos capazes De fazer isso Ou seja Nós não podemos mudar o mundo Mas podemos mudar A nossa comunidade Mudar da vida Das pessoas próximas Simplesmente Ao sermos melhores pessoas Ao cultivarmos a virtude Ou seja Também há uma outra mensagem aqui Né Não tente mudar o mundo Não tente mudar o mundo Porque É uma dose de injustiça Em males É inevitável Né Sempre quando nós tentamos Mudar o mundo Nós deixamos Podemos deixar as coisas Ainda piores Né Mas Vocês podem fazer Uma grande diferença Ao ajudar o próximo Né É E assim Gratuitamente Né Assim Sem esperar que isso Lhe traga mais Exato Porque essa é a lógica Dos utopistas Né Eles querem Digamos assim Mudar o mundo E produzir o bem Mas Né É Conquanto que isso Os torne o líder Né Conquanto que eles Recebam Mais poder Né Exato E que é Diferente Dessa lógica De preservar a comunidade Né George Ele renuncia A todo tempo Ao poder Né A dizer Né Para as pessoas Como elas devem viver Né E E usa Né E usa De tudo que Ele consegue De todo o recurso Para produzir Né O que é bom Para as pessoas E isso é muito interessante Né Na Na construção Desse personagem Né Que é o personagem Principal Mas ao mesmo tempo Ele não é Né Ele não é Ele não é Totalmente Perfeito Né Porque por exemplo Quando a mulher dele Tenta Né Tem duas ou três cenas Que a lógica é a seguinte A mulher dele Tenta Botar ele para cima Ele despreza Né A Digamos assim A mulher Né A tentativa Do tipo assim Me deixa em paz Não vai resolver nada Do que está me preocupando Você não tem nada Para me dar Né E Ou seja É um personagem Que ao mesmo tempo Tem como Tu mesmo falou Tem esse lado sombrio dele Né Tem esse lado Onde Ele luta Contra isso Né E o importante É justamente isso É que ele luta Né É por isso que a gente Se identifica com ele Porque ele não é um super herói Né Como hoje Os filmes representam Né Ele Assim Você pode ser o George Né Essa que é a questão Qualquer um pode ser o George Né Porque ele está lutando Ele está lutando Ele é Ele não é um super herói Mas ele é um herói Né Ele é o herói do dia a dia Ele é o herói comum É Entendeu É a pessoa que renuncia Né É parte da sua satisfação Parte da Dos seus recursos Pelo bem do outro Mesmo que o outro Às vezes não Né Não reconheça Né Isso Tem uma cena ali Que é a cena Onde os clientes Tentam retirar os depósitos Né Que um não arreda a pé Né Eu quero todo o meu depósito Aqui do banco Né E aí o outro Não Ah Só para eu passar o mês Não sei o que Né Os valores Para hoje A gente não faz muito sentido Né Ah 20 dólares Né Para passar o mês Mas na época Assim Eu acho que era uma coisa Do tipo Né Mil Que hoje a gente Falaria assim Né Valores Quatrocentos É Não Estou dizendo assim Mil reais Né Para as pessoas Pegarem a nossa moeda nacional Né Então É Assim É um filme Que é muito fascinante Né Porque O personagem Ele tem Todas essas camadas Né Mas porém É uma pena Que o Potter É tão mal Trabalhado Né Eu acho É tão mal Imagina que interessante Seria fazer aquele Potter Lá Aquele personagem Ele pensando Assim Tendo algum Peso na consciência Mas ainda assim Decidindo pelo mal Eu acho que Seria muito interessante É Ou até Né Que ele estivesse convicto De que Né A sua ambição Fosse o bem Né É Não Pode ser Porque também É uma coisa assim Que é o cara Que faz o mal Sabendo que faz o mal E que Né E que é mesquinho Por ser mesquinho Né E muitas vezes O mal As pessoas fazem o mal Sem perceber Né Porque Eu acho Assim Eu 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 acho Assim Que Que As pessoas Realmente Mesmo se lá Pega um monstro Como Stalin Eu realmente Acho que o cara No fundo Tava achando Que tava fazendo bem Assim Eu vou fazer Todas essas atrocidades Mas vem e vir O paraíso comunista Eu acho Que ele realmente Tava de certa forma Achando que tava fazendo Bem Né Então Mas É Né Ou Sei lá Mas Eu acho Assim É interessante Isso Porque também Esse contraste Né Entre a comunidade E a promessa Moderna É Digamos Uma leitura Que a gente pode fazer Estrutural Do filme Também Né Porque Quando Aquilo que diz Assim Quando Potter Deixa de existir A cidade Se torna Entre aspas Um paraíso Moderno Entretenimento Todos Quando Bailey Deixa de existir Falou De novo Desculpa Mas Quando Bailey Deixa de existir Ela se torna Um paraíso moderno Com entretenimento Com entretenimento As pessoas Né Vivendo ali Uma grande festa Né E tudo mais Né É uma Las Vegas Quase É Quase uma Las Vegas Né A cidade se transforma Né Que maravilha Né Uma Las Vegas Esse é o sonho Né Das pessoas Na modernidade Né E o que as pessoas Não percebem Né Ou pelo menos As pessoas São levadas A não perceber Né Enfim Pela mídia Pelos Pelos nossos Poderes Constituídos Aí É É Que A manutenção Da comunidade Exige uma dose De renúncia De todos Exato Exige uma dose De renúncia De todos Né E quando Aquele que mais Renunciou Precisou Que os demais Renunciasse A comunidade Renunciou Né As pessoas Deram as suas Economias Etc Para pagar É Isso Isso também É um grande Exemplo Né Assim A esposa Dele Né E o sócio Dele Saíram na rua Pedindo dinheiro E todo mundo Né Eles falam no final Que as pessoas Disseram Ah se o George Está precisando Podem contar comigo Nem perguntaram Ela fala assim Eles nem perguntaram Para que Né Se ele está precisando Eu vou lá e dou Exato Exato Imagina numa cidade Grande assim Tu diz Ah alguém está Precisando de dinheiro Que tem um Tem esse potinho Aqui Acho que eles pegaram No chapéu Né Coloquem aí Coloquem aí Cara Talvez Talvez Essa pessoa Seria chamada De louca Até Não Mas Eu acho assim Ainda tem um pouco Isso nas pessoas Quando a gente Vê Muitas vezes As pessoas Se mobilizando Frente a tragédias Catástrofes naturais O quanto as pessoas Muitas pessoas Inclusive param A sua vida Para ajudar os outros Ou seja Há isso Faz parte da natureza Humana Claro Faz parte Mas é que está Faz parte da natureza Humana Mas a vida em comunidade Potencializa isso E a vida Na cidade grande Acaba enfraquecendo Isso Exato E o fato das pessoas Não terem família Não terem laços Mais duráveis Também Exato O fato de que tudo Acaba virando monetário Também Contribui para isso Mas Eu acho que também Tem uma outra coisa Que Que é interessante Que é É a cena final Onde o agente da lei Rasga O mandato de prisão Ou seja Para mim Aquilo simboliza A renúncia Da lógica fria Institucional Pela preservação Da comunidade Exato De como De como É importante Você ter uma comunidade Que evite Digamos assim Que o formalismo Das instituições Perpetue uma injustiça Porque ia ser Um homem Que iria ser preso Injustamente Por um dinheiro Que ele não desfalcou Que o homem ganancioso Omitiu Tomou O dinheiro Que não era dele E assim E o filme termina Sem as pessoas Saberem que O Mr. Potter Ficou com o dinheiro Roubado Então aquele policial Ele abre mão Da lógica institucional Pela Pela lógica Da comunidade Da comunidade Dizer assim A comunidade está com ele Então Isso que Porque na lógica institucional Ainda teria De haver Mesmo ele tendo O dinheiro Em mãos Ainda iria ter Um processo Uma investigação Se ele não Mas ele rasga Mas ele rasga E isso mostra A força da comunidade Contra possíveis abusos E erros Dos poderes institucionais Eu não estou dizendo Que tudo tem que Estar submetido A uma lógica comunitária Que nós não temos Que ter uma certa Rule of law Mas tem que haver Um equilíbrio Entre essas duas coisas Nem só A frieza Do formalismo Dos procedimentos Institucionais E nem Digamos assim A A A emotividade Das relações Comunitárias Mas O que eu quero dizer É que a comunidade No filme Talvez não tenha sido A intenção do diretor Se mostra Como o verdadeiro freio Contra o abuso Do poder Contra o abuso Também Dos poderosos Em manipular As instituições Porque é isso Que o Potter faz Ele vai manipular A lei Para Digamos Prender Para arruinar O seu concorrente Mais fraco E a comunidade Surge ali Como freio Contra essa Essa centralização Do poder econômico Que iria para o Potter E do uso Das instituições O uso frio Das instituições Para perpetuar A injustiça É exato E é interessante Fazer uma observação Aqui Que parece estar um pouco Fora do assunto Mas acho que faz sentido Porque essa também É um Dos significados Do conceito de liberdade Para o americano Liberdade Para o americano Não significa O atomismo moderno Claro Quando eu falo Para o americano Estou falando Do americano Nos Estados Unidos Profundo Assim como existe O Brasil Profundo Existe Um Estados Unidos Profundo Que não É Que não Não é Os Estados Unidos Moderno Das costas Principalmente De Nova York Los Angeles Porque para o americano Liberdade Liberdade no sentido Político Da palavra Político e social É a noção Do self Government De um Estado Limitado Que decorre E essa noção Decorre justamente Da primazia Da vida em comunidade Porque o americano Por que ele não quer Um Estado gigante? Justamente porque O Estado interfere Nas comunidades locais E perturba O funcionamento natural Dessas comunidades Então Muitas vezes Quando se fala O americano É um povo individualista Isso não é verdade Na verdade O americano É um dos povos Mais comunitários Que existem Um dos povos Menos individualistas Que existem Inclusive Se a gente falar Do americano Verdadeiro Não do cosmopolista Do cosmopolita Das grandes cidades Esse sim é individualista Mas aí nós estamos Nós não estamos falando Da cultura americana Mas nós estamos falando De uma cultura Cosmopolita moderna Exato É E isso que é O interessante Porque Esse conceito De liberdade Nos Estados Unidos Ele De self-government Ele No fundo No filme Ele se opõe Não só Ao big government Mas ao big business Exato Simbolizado Pelo 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 Pórum Exato Exato O big business O negócio Em vez de crescer Com a comunidade Cresce A custa Da comunidade A custa De manter As pessoas Dependentes Tanto quanto Um totalitário Um político Vamos dizer assim Socialista Que é Que as pessoas Fiquem independente Do partido Do estado Então é Um instinto Contra As grandes Estruturas De poder Que no fundo Só encontram Freio Em comunidades E a base Da comunidade São as famílias Então Se você destrói As famílias Você destrói As comunidades E destruir As famílias É subjugá-las A Sei lá A dívidas Financeiras A uma série De outras coisas A marquitetura Que leva A uma desordem Enfim Arranha-céus Que causa Contribuem Para a atomização Social Enfim Então Quando você Destrói As famílias Você destrói A comunidade E ao destruir A comunidade Você Executa Aquela Aquela velha Máxima Dividir Para conquistar Ou seja Você retira A comunidade E assim Indivíduos Conseguem Concentrar Todo o poder Nas suas mãos Então Isso é muito É muito interessante Ver esse filme E notar O contraste Entre Entre A linha moral Por trás do filme E o que hoje É ventilado Por exemplo No que aconteceu Recentemente Quando essa Essa oligarquia mundial Modernista Se reuniu agora Em Davos E veio com as suas Promessas De utopias De controle De De um mundo Administrado Pelos Especialistas Pela ciência Pelo dinheiro Pelas Intenções Gerais De uma utopia E que se faz Sobre os escombros Das comunidades E das famílias Então É um excelente filme Excelente filme Inclusive para As pessoas Se desintoxicarem Da cinematografia Moderna Contemporânea Que é Que é Digamos assim Dopadora A gente Sai dopado Do cinema E não Estimulado A pensar Sobre a história Sobre os personagens Como esse filme Nos faz É Exatamente Pegando o gancho Do cinema moderno Não confio em premiações Um dia Eu acho que eu fui ver Mad Max No cinema Isso foi em 2015 Se não me engano Sei lá Quando é que era Mad Max Não sei se era Mad Max 5, 6, 7, 8, 9 Mas eu lembro que era um filme Assim que tinha Não sei quantos Oscars 7, sei lá Quanto Eu achei Deve ser legal Foi o pior filme Que eu vi na minha vida É uma grande cena De perseguição Não tem absolutamente nada Assim Que tenha de valor E desde aquele momento Eu pensei Cara Eu não vou ver Absolutamente nada Que sair Depois de 2010 Fiz Fiz essa 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 promessa Para mim mesmo E acho que Eu acho que 2010 Assisti só o que veio Antes de 2010 Acho que Acho que é muito Uma escolha muito moderna Ainda Mas geralmente Eu fico Para Antes dos anos 60 Mas Mas assim Fica aí a dica Desse filme Fica a dica também De não perder tempo Com bobagens contemporâneas Se o filme for bom Você vê Vai durar Daqui Alguns anos Aí tu vê Aí você pode assistir o filme Não tem problema Não perca tempo Assim com bobagens Que sai esse ano Sabe Assim 99% de chance De ser merda Então é isso aí pessoal Isso aí Acho que Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham Tirado bastante Proveito Aí das nossas Reflexões E até o próximo episódio Até o próximo episódio Muito obrigado Pessoal Pela audiência Compartilhem Como a gente gosta De brincar Com amigos E inimigos Afinal de contas Toda propaganda É válida Apesar de que Isso aqui Não é um business Mas enfim Muito obrigado Até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus